Fox Trot Golf, autorizado. Vialitoral, repórter passando Ponta Negra. Vialitoral e repórter passando Ponta Negra. Tá aí pessoal, tem uns tráfegozinhos, Agora a gente já está com vento de cauda Já está 93 nós Para vocês terem uma ideia O vento estava tão forte ali Que a gente estava com 43 nós Subindo, né? Na indicada aqui A gente estava com 70 nós Ou seja 30 nós o vento O vento está tão forte ali Vamos encerrar esse vídeo por aqui pessoal, acompanha aí o voo, próximo vídeo cruzeiro Tá bom, nível 10510510, um grande abraço a todos, fiquem com Deus